E olha, cerca de uma tonelada de defensivos agrícolas e produtos veterinários. Pois é, essa é a quantidade de itens falsificados que foram apreendidos pela Polícia Civil em uma chácara na estância Santa Rita, Zona Leste de Rio Preto. O suspeito da falsificação dos produtos passou por uma audiência de custódia agora há pouco e foi encaminhado para o CDP. O laboratório era usado para armazenar e adulterar os produtos. De acordo com o delegado da DIG, defensivos para folhagens eram falsificados e vendidos como originais para uma empresa de Olímpia. O suspeito de 28 anos é dono de uma loja de produtos veterinários que fica próximo à região central de Rio Preto. O homem teria um esquema com uma gráfica que imprimia os rótulos falsos que eram colocados nas embalagens dos produtos. Diversas caixas com vermífugos que eram comercializados para pecuaristas sem registro e dosagem, defensivos para plantas e hormônios importados de venda proibida no Brasil também foram apreendidos pelos policiais. O suspeito está preso na carceragem da DIG. Ele pode responder pelo crime de descaminho e contrabando. A pena é de dois a quatro anos de prisão. Ainda é de dois a quatro anos de prisão. Ainda é de dois a quatro anos de prisão. Ainda é de dois a quatro anos de prisão.